Paula Nobre, entre onda de calor, chuvas para os próximos dias, o que você destaca agora? Eu destaco tudo isso, calor e chuva, estamos no verão, verão que marca o retorno dessas instabilidades mais fortes e também o retorno do calor. Verão que inclusive já estávamos prevendo que teríamos essas ondas de calor em boa parte do Brasil, a projeção para fevereiro mostrava a onda de calor também. E é justamente sobre ela que a gente começa falando agora, mais uma vez bom dia para vocês e mais uma vez bom dia a toda a nossa audiência. O Rio Grande do Sul passa pelo sétimo dia de calor excessivo com temperaturas que chegam ou até ultrapassam a marca dos 40 graus, temperaturas muito altas. Ontem áreas ali de Quaraí, Quaraí registrou 39,2 graus. E esse calor todo se dá por causa de um sistema de alta pressão atmosférica, uma massa de ar quente que juntos atuam ali na altura da Argentina, do Uruguai, também pegando parte do oeste dos três estados da região sul. Para vocês terem uma ideia, na Argentina, áreas mais ao norte da Argentina, a temperatura está batendo 45 graus. Buenos Aires ontem bateu 42,8 graus, temperatura muito alta e de fato esse calor chega à região sul do Brasil também. Para hoje, peguei os três estados do sul, mais uma vez, áreas mais ao oeste do Rio Grande do Sul, Quaraí, Alegrete, Uruguaiana, máxima de 38 graus, podendo até ultrapassar essa casa. Áreas aqui de Santa Catarina, mais ao leste, 30 graus de máxima. Paraná, o oeste do Paraná, 32 graus no dia de hoje. Maringá nessa condição. Curitiba também pode registrar temperatura alta. Lembrando que o Rio Grande do Sul passa por temperaturas altas e sem chuva por lá. Porto Alegre hoje não chove, é o que mostra o nosso mapa de risco para hoje, para esta quarta-feira, meio da semana. Rio Grande do Sul sem nenhuma área de alerta para hoje. Pancadas mais isoladas de chuva apenas no norte gaúcho. Áreas de Santa Catarina, chuva um pouco mais forte em áreas mais centrais. Paraná, atenção, também tem previsão de chuva um pouco mais forte em áreas do Paraná para hoje. Minas Gerais, Goiás e Brasília hoje são as nossas regiões em alerta para chuva mais intensa, mais volumosa. Belo Horizonte ontem registrou mais de 40 milímetros de chuva com vários pontos de alagamentos. É o que a gente mostra na imagem para vocês agora. Muitos alagamentos na região ali de Belo Horizonte, na Grande BH, por causa da mudança da circulação de ventos. A gente tem alertado essa chuva forte desde áreas do norte, áreas do oeste mineiro também, condição de chuva bem volumosa. E na capital BH não tem sido diferente. Regiões que têm registrado volumes expressivos de chuva. Para hoje, mais atenção para essas áreas mais uma vez. Sul de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, temperaturas altas e chuva mais isolada. Temos aqui o nosso, as nossas temperaturas para hoje também. Capital Paulista pode bater os 30 graus sem previsão de chuva para hoje. Rio de Janeiro máxima de 33 graus. Brasília, 26 graus, temperatura bem amena na capital federal e previsão de chuva um pouco mais intensa também. Como eu disse, Brasília, Belo Horizonte e Goiânia, essas três capitais na rota dos temporais no dia de hoje. E a tendência aqui para São Paulo, gente, é de temperaturas altas e de um início de carnaval com calor e sem tanta chuva. 22 graus agora, aqui na capital paulista. Isso aí, a partir de amanhã a gente já traz como que vai ser o carnaval aqui em São Paulo e nas demais áreas do Brasil. Combinado, Paula. Obrigada, viu? Até mais para você. Olha, Paula, até amanhã. Até.